E essa é pra gente ganhar, hein? Pra gente ganhar, hein? Faco temático Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E mano, vamos trazer aqui novamente o Raven Six Siege no Xbox One Não, se ninguém vai jogar, não se ninguém vai jogar O Aru deixou no comentário do vídeo anterior Pô, Thiago, não abandono os consoles não, não, jamais, mano O console é a raiz e ele vai ser mantido Beleza? Então, ó, já larga o dedo no like Você que curte aí os games aí, mano E principalmente os consoles Demorou porque aqui a gente tá fazendo um vídeo Já deixa o dedo no like, boladão aí Já chega largando o like, mano Na humildade, já compartilha aí pra ajudar na divulgação E se você não for inscrito ao canal ainda Dá aquela moral Se inscreve aí, valeu? Tamo junto Vamo aqui, vamo cachorro Tô com uma galera aqui da pesada, velho Rapaziada aí, choro e bola Aí, ó, o Brian, o Luquinhas E o Coldz Tamo junto, mano Tamo junto e misturado Divirtam-se Já ia esquecendo de falar É uma ranqueadinha de humilde, hein Mantenha a área e as bombas protegidas Vamo embora, acampado Vamo que é vamo Vamo embora, combate Os inimigos localizaram uma bomba Já dá uma cidrada Já estão aqui na janela Já estão aqui na janela Tem blitz Tem blitz Tem blitz Aish, quase que eu sei aqui, rapaz Aproximação de frente e fim de frente, entusiasmo de lógico Põe cima porque eu não decorei ele muito bem não, mano Boa Tem cara por aqui já Tem cara por aqui já Minha principal, eu acho Tem em cima, hein Tem aqui, ó O inimigo de escaneamento indo em sua direção 2d5, 2d5 Ah, beleza, né Aham Ninho pronto Montanha tá aqui na porta 5d5 5d5 Não, não, não Eu aposto Bela película, vamos lá, vamos lá Tem visão de alguém? Tem visão de alguém? Tem cara na velocidade Tem cara na velocidade Vamos lá. O inimigo controlada, sai agora mesmo. E aí... Oxi... Nossa, quem tá perto aí? Nossa, mano! Vai vindo e vem, vai vindo e vem. Eu fiz que tá vindo bomba. Boa, tá bom, tá bom, ganhamos. Uh! Boa! Ótima play, clã. Show de bola, mano. Acabou que eu pedi pra morrer pra Ashe ali também, né? Errei aquela balinha quando ela jogou o explosivo dela. Mas, pô, valeu. Valeu, primeira rodada foi show, top. A próxima rodada vai com mais hora, né, meu time? Vamos continuar na pegada aí, Leo. Vamos continuar na pegada aí. Vou botar... Vou botar o Fuse, mano. O Lion seria bom, hein? Do Kaeb também é bom. Do Kaeb? Lá, Júlia! Por que se dominasse aí em cima, cuspia a bomba pra baixo. 100% que eles vão pegar drogas lá também, cara. 100%? 1, 2, 1... Oh Lucas! Oh Lucas! Oh! Ah tá! Beleza! Beleza! Tô te ouvindo? Tava mutado aqui, estranho! Eu que tô mutado! Eu que tô mutado! Ah tá! Precisamos encontrar a bomba! É! 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 Fala droga! Sim que céu! Entra em cima! Entra em cima! Tem como deixar o drone ali em cima de alguém? Tem como deixar o drone ali em cima de alguém? Tem como deixar o drone ali em cima de alguém! Onde será que eu ensinarei? Tem como deixar a bomba aqui... 5 segundos! Vamos embora, acampada! O decativador foi recuperado! Você encontrou uma bomba! Até lá e desateve! Vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Lançando a anulação. É difícil achar ele. Lançando a anulação. 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 É, amigas. Eu tô muito. Eu tomo uma balinha, não morreu, né? Que isso. Mas tem também mirando no pé. Nossa. Mas tem que pegar a cabeça, né? Pra quem agredir. Vamos lá, cambada. Segunda rodada, a gente levou nossa killzinha de humilde. Cara, viu? O som ficou estranhão, viu? Caraca, que nervoso que deu ali agora, mano. Tá louco. Vai com a arame aí, tio. Vai com a arame aí, tio. Vamos tacar a meia, cambada. Mantenha a área e as bombas protegidas. Tenta botar essas armadilhas só aí no final do tempo do grônimo. Beleza. Tem muito lugar, galera, pra trocar. Pra ficar anônimo. Um divertido de bomba. Um divertido de bomba. Restam cinco segundos. Tem drone aqui, hein? Os inimigos localizaram uma bomba. Posicionando o capacho. Instalando a arena emparpado. Não, não, não. Nossa, cara, morreu. Ele saiu, uai. Ah, não. O Lukens caiu, foi o Lukens caiu. Ele caiu uma coisa. Intester aqui. Intester aqui. Ó, tá entrando aqui, ó. Mostra aí. Cala aí. Como é que ela foi? Tem cara que adivinou nela. Ó, um caiu na... Ele caiu na frente, pra escanear a área. Beleza. Divisão, hein? Divisão, hein? Tem aqui, tem na minha esquerda. Ah, eu morri. Na hora que o maluco apareceu. Ah, ele já tá dentro. Ah, meu Deus, mano. Olha isso, cara. O F já foi dentro do objetivo, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Não deu não, velho. Aliados, eliminados. Ah... Foi bom, foi bom, foi bom. Será que o Lukens vai voltar, mano? Não sei. Acho que o presidente dele caiu. Ontem, ontem, ele caiu duas ou três vezes lá na ranqueada também. Ah, não. Aí. Ficou full pistola, mano. Ah, não. Ah, não. Vambora, galera. Vambora. Fizemos a nossa aqui, ó. As rodadas que tá rolando aí, a gente tá conseguindo levar o nosso, mano. Então, vamos pegar... Tem pra ganhar, hein? Vamos continuar essa pegada aí. Vamos, vamos nice agora. Vamos nice agora. Vamos nice que a gente tá com menos um. Vamos que, vamos, acabada. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Oh, moleque. Deixa eu ver. Eu vou deixar o drone aí em cima. Pra gente poder ter visão da movimentação deles. Isso é bom, galera. Esse drone não pegou o laboratório não? Vocês que tiver afim de ver como dronar, cara, no Recon 6, deixa nos comentários aí. Que eu tô pensando em fazer um vídeo justamente pra melhorar a fase de drone, cara. Essa daqui no... A fase de drone não existe por acaso, não, mano. Ó, o vídeo tá no café. O desativador está seguro agora. Isso aqui ajuda muito, mano. Bata lá e desative. Tá vendo que não, mas ele tá lá. Ó, prelo. O barulho é esse, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, colocando fios sem nem saber do Jäger. Vou tocar aqui, hein. Nossa, que eu tô com essa malheta aqui, mano. Tô com essa malheta. Aí, eu toquei já, hein. Aí, eu toquei já. Vai, vai, vai. Ouvi, ouvi. Ouvi, ouvi. Ouvi, ouvi. O BG tá aqui. O BG tá aqui. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Lá onde? Tá bom. Ele não levou uma bala. Ele não levou uma bala. Não, o cara não é possível. Ah, eu vou deixar aqui, mano. O BG tá aí nessa esquerda. Você deve recuperar o ativador. Ah, nossa, tá aí embaixo. O BG tava em cima. Tem uma, tem uma. O Brunho, pega o defesa, o drone, o banheiro e tenta entrar no banheiro. Na última, os caras não ficam no banheiro, ninguém entrou. Liguei. O ativador foi recuperado. Ok. O esquerdo. O esquerdo. Ah, beleza. Nossa. O cara é muito cagado, mano. Meu Deus. Passou a segurança. Acabou. Logos folder, garota. Megaciones. Atrás. Amor. Obrigada. Resta 10 segundos 5 segundos restantes Nossa, ele se viu O tempo limite foi atingido É, não deu, mano, foi mal Me deu Ah, ele tá mutando o Lucas sozinho aqui, cara Esse bagulho do gado Os caras empataram, hein Essa aqui é a par Vida séria, vida séria Acho que eu vou botar a caveira, hein, velho Vou botar a caveira, hein Fala erana, meu time Fala erana Fala erana O Lucas Ele não tá no grupo não É, saiu É, saiu Iniciei a net, pô Iniciei a net Não, não, não Falta a luz Já voltou agora Bora, combate Vamos fechar aqui, ó Vamos fechar aqui, ó Vamos fechar aqui, ó Tem que tirar esse laser aqui, eu esqueço 10 segundos de volta Só mais 5 segundos Bomba localizada pelos inimigos Quase que eu peguei asho no rapel, mano Quase que eu peguei asho no rapel, mano Drone inimigo, vindo para escanear Iniciar a contagem Ah, mano, meu Deus, esse cara é muito bom, na moral Você tá onde? Dá posição, cara Você tá onde? O Jout tá lá na minha janela Tá com o Matheus e o Brian O Matheus vai levar embaixo Calma, segura o máximo Vamos chegar aí Boa Olha isso, como se ela não morre, velho A gente não quejanei ali A gente não quejanei ali Tá na porta A porta aqui, ó Fé aí não, fé aí não, deve ter que ter Nossa, velho, olha esse cara, mano Pelo amor de Deus Ninguém atira assim do lado, não Agora em cima Agora em cima O desativador de bombas foi instalado com êxito Não vai dar não, mano Não vai dar não, mano Entra, 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 eu achei o bom Cara, bota Frost, bota Capcom, bota Hulk Senão, não vai dar ruim, vai perder, mano Esse cara é muito bom, velho O maluco nem aparece na minha pele e mata Deve tá dronando Vão lá, cambara, vão, vão Não fala de novo Vão desanimar não, galera Vão desanimar não Vão desanimar não Botar o jacal Botar o jacal Os caras simplesmente virou o jogo, cara Viraram o jogo Então a gente tem que manter o foco aí Pra ver se consegue reverter essa situação aí Porque os caras embrasou, mano Estão tudo embrasados Só tem um que tá brilhando lá Dois, na verdade, estão matando bem É o 7 kills, que é o ISK E o batatinha O batatinha tá fluindo, meu Vão embora, cambara Vou deixar meu drone lá atrás Como eu estou de jacal Tem que ir num lugar nada a ver Pra tentar começar a pegar O rastro da rapaziada inimiga, mano Dica de drone, clã Nunca desperdice seu drone, cara Em podes alguma Nem na casual, nem na ranqueada Vou sair do grupo de paradis Porque é na casual, galera Que treina Entendeu? A galera vai falar assim Ah, mas isso aqui é casual É a casual que treina Como é que você vai chegar Sem saber numa ranqueada Vai prejudicar a sua equipe Entendeu? Isso aqui é mais pra chamar atenção mesmo Entendeu, galera Quanto mais Bagulhinho você deixar Pra eles ficarem Tontos É melhor, mano Eu só corro o risco De passar de frente Essa Ó Passar em frente A janela Aqui que a gente vai fazer Você abrigar Opa Isso Mas tá aberto Vamos lá Por aqui Por enquanto Não vem ninguém Alguém tem que ler Mora aí Alguém tem que ler Mora aí Vou botar na escada Aqui atrás, mano Na porta Mora, eu vou abrir Não está mais sob sua guarda Quer que eu abri a passagem, mano Passagem É o segundo, mano Ele vai tentar te matar Pela bretinha Vai plantar code Vai plantar cara Meu Deus do saco Vai plantar cara Vai plantar cara Vai plantar cara Vai plantar cara Vai plantar aqui, mano Ah, galera É, mano Não deu Eu tentei De coração Tô triste A gente fez aí Uma boa partida Mas não deu Então, galera Quem gostou desse conteúdo E quer ver mais Rebun6 nos consoles Deixa nos comentários aí Valeu Quero agradecer A companhia da rapaziada Que chegou junto Até a próxima Um beijo no coração, mano E fui